Essa música você já deve ter ouvido muitas vezes, mas com certeza nunca ouviu ou cantou da forma como eu vou mostrar hoje pra você. A música Evidências de Chitãozinho e Chororó é uma das mais conhecidas no Brasil, é um hino da música brasileira. E é impressionante que com um pequeno esforço a gente pode dar um sentido todo espiritual pra ela. A letra dela é uma coisa impressionante, uma mensagem direta pra nossa alma sem rodeio nenhum. Tem muita gente que passa a vida toda fugindo de Deus, se escondendo, brigando com Deus, com a igreja. E aí vem a música Evidências e dá um tapa na cara e diz, deixa de ser besta, para de tentar esconder as evidências do amor que Deus tem por você. Eu convido você a ouvir essa música agora, mas de uma forma completamente diferente. Ouça Pensando em Deus. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego, mas a verdade é que eu sou louco por você. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra quem me der fingindo, já não posso enganar meu coração. Eu quero mais pra você, não posso enganar meu coração. Eu quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Eu quero mais pra você, não posso enganar meu coração. Eu quero mais pra você, não posso enganar meu coração. Eu peço que se inscreva no botão de se inscrever aqui embaixo. Que Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja e até a próxima.